Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que a graça e a paz de Cristo estejam contigo! Amém! No tempo de Jesus, existiam grupos político-religiosos. Eram grupos que defendiam certas visões teológicas e tinham, obviamente, um respaldo político-social. Conhecemos os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios e os zelotes. Desses, o grupo com o qual Jesus mais atritou, sem dúvida nenhuma, foi o grupo dos fariseus. Os fariseus eram conhecidos por serem altamente legalistas. Isso não significa que eles eram legais. Significa que eles levavam a lei e o cumprimento da Torá e todos os seus desdobramentos de uma maneira muito severa. E isso incomodava Jesus profundamente, porque ele percebia que eles cobravam muito dos outros, mas de que eles próprios não tinham condições de cumprir. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós encontramos um longo texto onde Jesus vai criticar a ação hipócrita dos fariseus e dos escribas, ou mestres da lei. Eu leio pra nós, de Mateus capítulo 23, o versículo 27 e 28, e diz assim, Por fora vocês parecem boas pessoas, Mas por dentro estão cheios de mentira e de pecado. Sem dúvida nenhuma, é uma palavra muito ácida e muito dura de Jesus Cristo diante dessas pessoas que, assim como os fariseus, vivem uma vida de hipocrisia. Meu querido irmão, minha querida irmã, é muito fácil apontar a hipocrisia nas outras pessoas, mas a gente precisa aprender a fazer o exercício de autoavaliação e perceber quantas vezes eu exijo coisas das pessoas que eu não cumpro. Quantas vezes eu quero parecer uma pessoa perfeita, quando na verdade eu estou me portando como um sepulcro caiado. Mais importante é, primeiramente, se conectar com Deus, fazer essa limpeza interna, ter uma postura coerente daquilo que você fala, daquilo que você vive, e afastar todo e qualquer tipo de hipocrisia que sempre insiste em querer tomar lugar na nossa vida, que a gente possa fazer diferente dos fariseus. Fica esse desafio para a nossa experiência de vida cristã. Amém. Ora comigo? Querido Deus, afasta-nos da tentação de querer apontar o erro dos outros sem perceber as nossas falhas. afasta-nos de ter uma fé hipócrita, afasta-nos de qualquer tipo de farisaísmo. Por Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus mantenha a tua cabeça fria, o coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Mãe, Filho e Santo Espírito. Amém. Amém.